Abertura Olá, grande abraço pra você. Estamos chegando aqui com o JR23. Está aqui no telão da notícia. JR23, seja bem-vindo. Você que nos acompanha e nos dá privilégio da audiência qualificada aqui na TV Franca. Nós estamos, é claro, com todas as informações, o trabalho da nossa equipe, o programa que é produzido, apresentado de Franca para todo o Brasil e o mundo. Seja bem-vindo pra você que nos acompanha. Por isso que eu sempre falo, né? Está na boca do povo, está na palma da mão. É o JR23. Joga as imagens na tela, a gente já começa destacando. Só a imagem já incomoda um pouco, né? Os ataques de escorpiões têm aí causado um alerta, na verdade, das autoridades. Em todo o estado de São Paulo já são mais de 24 mil casos. Teve também ataques aqui em Franca e nós vamos aí, é claro, falar e orientar a população em relação aos cuidados que podem ser tomados, né? Em relação também a essa situação. Vamos falar de outros temas no JR23. Você acompanhando mais de quase 190 mil toneladas de entulhos já foram recolhidas durante a operação arrastão da limpeza em todas as edições realizadas neste ano. É um serviço importante. A gente sempre destaca e também agora esse resumo do balanço aí do que já foi feito aqui na cidade. E no Mundo da Bola tem sempre as informações para você que nos acompanha. Está chegando o dia, hein? Está chegando o dia da decisão do Brasil. São Paulo e Flamengo já de olho nesta competição. Realmente uma competição que enche os olhos de todos os clubes do Brasil. Mas não é só pelo título não, é pelo dinheiro também que realmente tem aí uma boa grana na premiação. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar no programa de hoje aqui no JR23. É uma satisfação ter vocês aqui junto com a gente. Nossa primeira parada e já já eu estou de volta. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da prefeitura que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas. Como saúde, segurança e educação. Por isso só nos dá orgulho. Essa é Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Prefeitura de Franca. Estrela de Franca. Transcrição e Legendas Pedro Negri www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta aqui com o JR23, para você que nos dá o privilégio da sua audiência, da companhia. E um alerta tem sido feito pelas vigilâncias em todo o estado de São Paulo. Aqui em Franca, na verdade, também um trabalho foi feito. Já pode colocar as imagens na tela. Afinal de contas, muitos ataques, casos envolvendo escorpiões, estão sendo registrados no estado de São Paulo. Franca, através do trabalho da vigilância, inclusive fez aí 425 notificações de locais onde precisam de cuidados. Para impedir que realmente as pessoas sejam picadas pelo escorpião. E em casos mais graves, de crianças, idosos, pode levar inclusive a óbito. Sem contar que dói um absurdo essa picada do escorpião. Então nós temos toda essa preocupação, já que isso vem acontecendo. Não só na região de Franca, mas também em todo o estado de São Paulo. Nós temos a reportagem completa, que mostra inclusive um balanço da Secretaria Estadual da Saúde, que em todo o estado foram 24 mil casos. 24 mil casos envolvendo ataques de escorpiões. A Secretaria de Estado da Saúde registrou mais de 24 mil e 200 casos de acidentes com escorpiões no estado de São Paulo nos primeiros sete meses deste ano. O número é 13% maior que os cerca de 21 mil casos registrados no mesmo período de 2022 e representa uma tendência de alta em relação aos anos anteriores. Durante a semana estadual de enfrentamento ao escorpião, a pasta alerta que o crescimento dos casos e destaca os cuidados necessários para evitar e lidar com as picadas deste animal, que podem ser fatais, especialmente para crianças. O escorpião amarelo é a principal espécie que causa acidentes graves, inclusive com registro de óbitos no estado. Indivíduos adultos da espécie têm cerca de 7 centímetros de comprimento. Na natureza, esses animais vivem em buracos, sob pedras, troncos de árvores e cupinzeiros. Em áreas urbanas, tende-se a abrigar em ambientes semelhantes, como pilha de entulho, galerias de esgoto, subsolos de residências e casas inacabadas. Assim, a recomendação é que a população adote medidas para impedir a entrada de escorpiões dentro de casa, no quintal da residência, nas dependências de escritórios, fábricas e outros ambientes de trabalho. Além disso, as áreas internas e externas dos imóveis devem permanecer limpas, sem entulhos, folhas secas, lixo e materiais de construção. Todo cuidado faz a diferença. Aliás, até a próxima reportagem, também acaba auxiliando, não só na questão da invasão por escorpiões, mas outros insetos também, e bichos peçonhentos, o arrastão da limpeza. Você acompanha aqui o JR23, todo final de mês, a gente sempre passa quais os bairros, na verdade, vão ser atendidos por essa operação. Mas hoje, a reportagem aponta um resumo daquilo que já foi feito durante todo esse ano. Quase 190 mil toneladas de entulhos foram retiradas das ruas. A Secretaria de Meio Ambiente realizou nove edições do projeto Arrastão da Limpeza, atendendo vários bairros em toda a cidade. Na última edição, realizada no final do mês passado, mais de 13 toneladas de inservíveis foram recolhidas. As equipes percorrem as ruas a partir das sete e meia da manhã, retirando móveis, utensílios domésticos que haviam sido deixados sobre as calçadas. Durante todo o ano, o recolhimento atingiu 187.730 toneladas de resíduos retirados das ruas e destinados ao local correto, o ateu sanitário. Essas operações têm como finalidade contribuir com o trabalho da vigilância ambiental no combate aos criadouros da dengue, na medida em que retiram os objetos que acumulam água. O Arrastão da Limpeza acontece sempre ao final de cada mês. Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente mantém um trabalho que é feito gratuitamente com o Agendamento para Recolhimento de Inservíveis. O contato pode ser feito pelo 3711-9440. Mais um intervalo rápido e já voltamos com mais informações aqui no JR23. Continue com a gente. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas. Como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. A Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. A Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. A Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. A Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. A Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. A Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. A Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. A Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. A Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br 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 É a campanha Setembro Verde. Já coloco as imagens na tela, pois afinal de contas milhares de vidas são salvas pelo ato da doação de órgãos. A campanha Setembro Verde foi criada em 2014, exatamente com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. E no dia 27 de setembro tem o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Antes, inclusive, tinha aquele negócio de você colocar na carteira do RG. Hoje não precisa disso. Hoje não precisa mais disso. Basta você conversar com a sua família, com quem você ama. Claro que ninguém quer que algo aconteça, mas se acontecer, os familiares têm que ter essa informação de que você aceita ser um doador de órgãos. Aliás, números divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde apontam um aumento da doação de órgãos em São Paulo. Veja só. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo registrou por meio da Central de Transplantes um aumento de mais de 10% no número de doadores de órgãos em todo o Estado. No período de janeiro a 30 de agosto, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 696 doadores em comparação com 631 em 2022. Com a constante campanha da área para estimular doações impulsionada por atenção dada a casos de grande repercussão na mídia, houve 28 novos doadores na semana, entre 20 e 26 de agosto. Um aumento de 86% em relação aos 15 doadores registrados na mesma semana do ano passado. Estes resultados positivos seguem na mesma tendência de outro setor. O número de transplantes de coração, registrado até julho deste ano, por exemplo, foi maior do que os números no mesmo período de cinco anos anteriores. Em 2018, foram realizados 64 procedimentos. 2019, 74. 2020, 67. 73 em 2021 e 22. E em 2023, foram 75 em sete meses do ano. No todo, foram realizados 5.077 transplantes de coração, fígado, pâncreas, pulmão, rins e córneas no Estado de São Paulo, o que representa um aumento de 10,5% em relação a 2022, quando foram feitos 4.592 procedimentos. A doação de órgãos deve ser consentida e quem quiser ser doador não precisa mais incluir a informação no RG ou CNH. Basta comunicar à família sobre esse desejo. No caso dos falecidos, a autorização para a doação deve ser dada por familiares com até segundo grau de parentesco. A conscientização das pessoas também cresceu no último ano, pois as recusas de autorização da doação por parte das famílias caíram de 41% para 38,6%. No próximo bloco, eu tenho as informações do Mundo da Bola. Vamos falar sobre esporte aqui no JR23. Eu conto com a sua audiência. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. A Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Pois é, já estamos de volta aqui com o Jair 23, 7 horas e 17 minutos, para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. Sempre trazendo as informações também do mundo da bola. Vamos falar de esportes aqui no Jair 23. Afinal de contas, o esporte é sempre destaque. Está chegando aí a grande final da Copa do Brasil. Essa é uma competição que atrai, é claro, o interesse de todos os clubes, porque vale uma vaga na Libertadores, vale muito dinheiro e é claro que além do título. Nós temos aí jogos definidos e horários também. 4 horas da tarde do dia 17, jogo no Maracanã, Flamengo e São Paulo. O jogo de volta também nas 4 horas da tarde, dia 24 de setembro, no Morumbi. A expectativa aí do torcedor, principalmente o São Paulino, né? Já que o São Paulo ainda não tem esse título e foi eliminado recentemente da Sul-Americana. Aposta todas as suas fichas, a equipe do São Paulo, na conquista dessa competição. Dinheiro no bolso e a vaga na Libertadores do ano que vem. Aliás, a CBF fez aí a divulgação de lances, né? Que marcaram as classificações, tanto de São Paulo como do Flamengo. Ficou muito legal, veja só. Ficou muito legal, veja só. Ficou muito legal, veja só. Lucas do São Paulo. Quem que você acha que vai faturar? Vamos acompanhar e trazer todos os detalhes pra você. 7h19. Nós tivemos aí, é claro, a Copa do Mundo feminina. O Brasil não foi tão bem assim, mas o esporte em si vem crescendo e muito em todo o Brasil. As garotas que vem praticando o esporte, o futebol feminino e um detalhe curioso, né? Começando sempre pelo futsal. Tem uma reportagem interessante, especial, joga na tela, vamos ver. Salão ou campo, pra elas não importa. Eu amo o futebol, né? Em si. Eu amo o campo e o futsal, então eu acho que não tem como eu escolher agora, porque só quero jogar bola, só quero ser feliz e fazer o que eu amo, né? Vitória defende o time sub-14 do Magnus Taboão, uma das principais equipes de futsal feminino do país e também é uma das promessas da base do São Paulo. Sai da escola e vai pra um treino de campo, aí tem o treino de futsal à noite, é bem corrido, é bem cansativo, mas eu sei que lá na frente vai valer tudo a pena. A primeira escolinha dela foi o chute inicial Corinthians, ela iniciou com sete anos na escolinha lá e começou a jogar com meninos. Ela encontrou aqui na base do futsal feminino Taboão, foi quando ela começou a jogar com meninas. Com Isabela não foi diferente. Ela veio de Boituva, cerca de 100 quilômetros de São Paulo, pra treinar no sub-12 do Taboão e na base do Meninas em Campo. Eu comecei no campo mesmo, lá da cidade de onde eu era. Tinha eu e mais uma menina entre o resto de todos os meninos. Agora eu não lembro muito mais como que era de treinar com os meninos, porque já faz tempo, mas eu prefiro treinar com as meninas mesmo. O Ministério do Esporte divulgou um primeiro diagnóstico sobre o futebol feminino no Brasil. E uma das constatações tem tudo a ver com estas jovens e com o futsal. É que 89% das meninas que hoje estão nas categorias de base do campo, passaram ou ainda atuam no salão. Entre as adultas, essa porcentagem não é muito diferente. 88% das jogadoras, em algum momento, já estiveram no futsal. As jogadoras que eu mais gosto são a Debinha e a Tamires. A Tamires e a Debinha também jogaram o futsal. Sério? Eu não sabia. Vai seguir os passos dela e quem sabe ir pra seleção? Ah, vou tentar, né? O futsal é a modalidade mais jogada no mundo. Onde você vai, tem uma quadra. Então, assim, é muito fácil o acesso pras meninas, né? Difícil ter um campo aqui. Você tem que se movimentar e ir mais longe. Agora, quadra tem a cada esquina. Eu chamo a atenção pra gente pensar, e acho que é um desafio de todo mundo, olhar pros espaços públicos e ver quem ocupa os espaços públicos de esporte e lazer. Geralmente são os meninos e homens. E as mulheres, pra estar ali, elas precisam negociar o melhor horário, né? Elas não ficam com os horários nobres. A necessidade de ocupar estes espaços também foi indicada no diagnóstico, que reuniu respostas de 1.090 pessoas ligadas ao futebol feminino no Brasil, entre atletas e profissionais em cargos de liderança. Nos últimos quatro anos, as chamadas ações diretas, que são programas da modalidade que tem financiamento público, tiveram quase 95 mil beneficiários. Entre eles, apenas 17 mil meninas ou mulheres. Mas só se inserir num projeto social, ele não dá conta do desenvolvimento da modalidade. Tem que ter estratégias de permanência. E dentro de estratégias de permanência, eu chamaria a atenção pra questão de um ambiente seguro pras meninas e pras mulheres no ambiente esportivo. Então a questão do assédio, a questão da violência, a questão do estupro. E nortear possíveis ações é justamente um dos objetivos do levantamento, que faz parte da estratégia nacional para o futebol feminino, que foi anunciada em março e é liderada pelo Ministério do Esporte. Outra meta é indicar possíveis gargalos, como as migrações regionais, em busca de oportunidades. Segundo a sondagem, 84% das jogadoras que estão nas categorias de base atuam no sul ou no sudeste, enquanto no norte, esse percentual é de zero. Em maio do ano passado, o estádio apresentou a Sara, que se mudou de Giparaná, no interior de Rondônia, pra jogar no Centro Olímpico de São Paulo. Em julho, ela foi convocada pra seleção sub-15 feminina do Brasil. É o meu sonho ser jogadora e ganhar com nossos sonhos, né, batalhar por eles. Eu acho que foi uma ótima escolha. Esses processos migratórios, eles mostram exatamente que a falta de estrutura que a modalidade tem no Brasil, né, é muito incipiente. As federações não são corresponsabilizadas a fomentar os campeonatos regionais, portanto as meninas não têm, as mulheres elas não têm onde jogar. Existe esse futebol, precisamos olhar pra ele e pensar em como desenvolver e fomentar a modalidade para as mulheres. Bacana, né? É claro, sempre investindo no esporte e aproveitando aí esses talentos, muito legal. Sete horas e vinte e cinco minutos. E a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do JR23, mas amanhã estaremos de volta com mais informações. Um abraço pra você que tá aproveitando aí o feriadão. Tchau. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve pra sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Tchau. 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 O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa pra cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.